Um faroeste no sertão do Ceará. Dois adversários políticos marcaram um duelo na praça pública! E ele disse... O saca ou morre! Como é que foi? Vamos resolver nossas diferenças. E ele disse para o outro... Esta cidade ficou pequena para nós dois. Tá bom, meu filho, dá para ser um sabiá. Emerson Tchallian conta a história do duelo. Esta é Iguatú, no interior do Ceará. Distante 300 quilômetros de Fortaleza. Esta é a Praça da Matriz, bem no centro da cidade. Preste bem atenção neste relógio, na torre da igreja. A cidade, como muitas do Brasil, vive um fervoroso clima político. O negócio está tão quente que dois adversários decidiram marcar um duelo. A moda dos faroestes americanos para resolver as diferenças. Este é Murilo Braga, empresário, que concorreu ao cargo de vice-prefeito nas últimas eleições. Este é Samuel Alves, advogado. Agora escuta aí a conversa deles em um grupo de WhatsApp. Vá lá para a Praça da Matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater, meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos ir mantelar. Não tem o 38 não, eu vou é na mão com você. Você não é homem não para vir na mão? Não vou na mão porque eu estou com o braço doente. Estou até fazendo fisioterapia. Mas fizeram no 38, assim que bater o sino da igreja, Belém, 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 meia-noite, só nós dois. Se você for, eu vou. O duelo ficou só na ameaça. Mas o povo de Iguatu quer saber o que os dois têm a dizer sobre o bang-bang do sertão. O que aconteceu é um grupo de WhatsApp aqui na nossa cidade, Iguatu, Ceará. É um grupo faca-cega, que é um grupo onde o tema é política. E a minha discussão com o Samuel era uma discussão política. E nós começamos a agredir um e o outro. Nós trocamos realmente ofensas mútuas, mas não chegamos às vias de fato. Eu não sabia, inclusive, não imaginaria que isso ia ganhar toda essa repercussão. É, ganhou tanta repercussão que está aqui, ó, no Alerta Nacional. E aí, eu estou torcendo para o empresário aqui. Eu estou torcendo para o empresário, eu. Quem é que está torcendo para o advogado? Quem é? Alguém quer torcer para o advogado? Pode torcer. Eu estou com o empresário. Ei, vou botar. Presta atenção. Olhe o que o advogado disse para o empresário. O empresário diz, espera aí. Vamos, vai. Solta o áudio aí, vai. Irmã pelada. Não tem o 38, não. Eu vou é na mão com você. Você não é homem, não, para vir na mão? É, eu vou na mão porque eu estou com o braço doente. Você quer? Volta. Volta no começo, rapaz. Esse áudio. Ei, o empresário diz, e você não é homem, não? Eu vou é na mão com você, rapaz. O advogado diz, não, eu vou levar um 38, meia-noite, quando o cinema fizer Belém-Belém. Aí diz, não venha, não. Eu vou na mão com você. É, 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 de novo. Vai, solta. Vai lá para a pasta da matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater, meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos ir mantelar. Não tem o 38, não. Eu vou é na mão com você. Você não é homem, não, para vir na mão? Não vou na mão porque eu estou com o braço doente. Arregou! 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 Entra, ele. Entra, ele. Entra, ele. Arregou! 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 O advogado arregou! 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 Vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Fica aqui de lado, vai. Solta o alto do início, do início. Vai, vai. Atenção. Só para você que não está entendendo nada, antes de soltar, segura. Esse aqui é um advogado. Esse aqui é um empresário. São do interior lá do Ceará. Eles dois marcaram um duelo na porta da igreja meia-noite. Meia-noite. Esse áudio que vocês irão ouvir agora é dos dois marcando o duelo. É coisa séria. A cidade se preparou. Chegou roda gigante. Parque de diversão, cachorro quente. Todo mundo esperando, mas só que eles não foram. Ouçam. Ouçam. Em um grupo de WhatsApp. Vai lá para a pasta da matriz, meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater, meia-noite. Aí sim, aí nós dois vamos nos ir mantelar. Não tem o 38 não. Eu vou é na mão com você. Você não é homem não para vir na mão? Não vou na mão porque eu estou com o braço doente. Arregou, arregou! Mas no ano 38, a gente bateu. Arregou, 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 arregou! Arregou, arregou! Arregou, arregou! Ei, ei! O advogado arregou! Ei! O advogado arregou! E o empresário disse, venha! Venha! Aí ele, não, eu estou com a mão machucada, não vou não, senão quebra de novo. Ei, oi? O quê? Eu fiz a unha ontem, não dá, tal. Ei, vamos vir só mais uma vez, só uma. Eu juro que não vou mais não. Vai, vai. O empresário e o advogado. A briga, o duelo do ano. Conversa deles em um grupo de WhatsApp. Fala para a pasta da matriz, meia-noite. Meia-noite. Eu vou com 38 e você vai com 38. Quando o sino da igreja bater, meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos ir mantelar. Não tenho 38, não. Eu vou é na mão com você. Você não é homem, não, para vir na mão? Eu vou na mão porque eu estou com o braço doente. Arregou, 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 arregou! Vamos ouvir, vamos ouvir o que ele disse, o advogado. Vota só um pedacinho. Olha o que ele diz, né? O senhor advogado arrega, viu? Vamos ouvir, bora, bora, vai, 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 vai. Aumenta o volume? Você vai com 38. Quando o sino da igreja bater, meia-noite, aí sim, aí nós dois vamos nos ir mantelar. Não tenho 38, não. Eu vou é na mão com você. Você não é homem, não, para vir na mão? Não vou na mão porque eu estou com o braço doente. Arregou, 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 arregou. O advogado arregou. Eita, fraco demais. Vota. Eita, fraco demais. Eita. Obrigado.